As polícias civil e militar receberam 37 fuzis apreendidos em ocorrências criminais no estado. As armas estavam sob custódia do Tribunal de Justiça de São Paulo. Autoridades participaram da cerimônia que foi na capital. Entre os presentes estiveram o presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Estamos quebrando um tabu, porque se dizia, não, a arma do crime tem que destruir. Não, se a arma estiver boa, armas sofisticadíssimas, caríssimas, por que não utilizá-las? Por que desperdício? Então é uma atitude inédita, as armas como se elas fossem compradas novas.